Ali é o Flávio Ramos e a bola chega até Cris, tentava seguir para diante, não conseguiu, cortam os homens do Tondela, depois vai lá Babanco, despacha de qualquer maneira, a sobra para a esquerda, para o Bruno, aliás, atenção, o golo! Que grande golo! O golo do Tondela, marcou Eliardo, pelo menos fiquei com essa sensação de que terá sido Eliardo o marcador do golo. Ainda não consigo me visualizar para também poder jogar-se. É na própria análise. Exatamente, é um alto golo. Do número 17. É o Cris. Cris infeliz agora a desviar a bola para a baliza, à guarda de Cássio, que nada podia fazer, o desvio foi mesmo ali à queima, e portanto seria um excelente golo se tivesse sido obtido pela equipa contrária. Foi, obviamente, pela equipa contrária, mas marcado na própria baliza pelo infortúnio do capitão da equipa Cris. E agora, o resultado vai dando, o feirense... Fala Tiago, também vai Babanco, Babanco está a tomar um pouco de balanço, mas creio que será mesmo o Tiago. O árbitro já deu a autorização, o Tiago Silva levantou ao primeiro posto, corte da defensiva, atenção, o remate... E golo, que grande golo... Gool... Do feirense, grande golo, o desvio para a esquerda, e depois o remate fortíssimo de Hugo Seco, a levar a bola ao fundo das redes do Tondela. E agora, quando estamos com cinco minutos praticamente cravados no nosso cronómetro em desporto na hora, informamos, feirense, um Tondela, um! E a equipa do Tondela... E a equipa do Tondela... E para o Tondela... Então, a fer deficit do Tondela... E aíppings... A CIDADE NO BRASIL